Shalom, shalom, meus queridos irmãos, que alegria poder estar aqui falando com você mais uma vez. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo bem. Esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia, agora para a nossa irmã Cleudes Paixão, lá da Bahia, que me enviou uma pergunta através do Instagram. A irmã Cleudes, que lá é conhecida como Kel Paixão, no Instagram, me enviou uma pergunta na carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, no verso de número 19. O questionamento da nossa irmã é, pastor, o que é dar lugar à ira? O que é dar lugar à ira? Para quem é sanguíneo, para quem é um tanto mais agitado, e às vezes não sabe controlar suas emoções, é um problema. Lê isso aqui sem saber interpretar bem. Mas vamos ao texto bíblico, parte desta perícope. Vamos lá. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, falando de Bíblia. Verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Verso 18. Se for possível, quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Verso 19, que é o nosso texto base, que a nossa irmã Cleodis Paixão da Bahia envia o seu questionamento. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu acredito que muitas pessoas já tiveram, em algum momento da sua vida, algum tipo de contratempo, esbarrão, arranhos, controvérsias, choques de ideia com alguém. Alguém que te deixou impaciente, alguém que te atribulou, alguém que roubou a sua paz, alguém que mexeu nas suas estruturas, alguém que roubou a sua paciência e te tornou até mesmo impaciente. Alguém que feriu o seu ego, alguém que mexeu com as suas emoções. E quantas são as vezes que nós, humanamente falando, queremos tomar partido daquilo que achamos que é um direito nosso e que estamos dentro da nossa razão e que nós vamos lá cobrar, fazer, acontecer, porque estamos no meu direito. Alguns no seu direito acabam por perdê-lo, dizendo assim, meu braço direito é convertido, mas o esquerdo não. Eu tenho sangue de nordestino. O que é isso? Você já ouviu essas expressões? O que que Paulo está nos dizendo no verso 19? Porque ele está fazendo de um trato aqui. E o trato aqui é, ainda que o seu inimigo esteja com fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí no verso 18, ele diz assim, se for possível, quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. E há momentos na nossa vida, irmão, que a gente tem que extravasar. Não com a pessoa, porque se a gente extravasar com alguém, a gente aperta o pescoço e a gente mata. A gente faz coisas fora do nosso natural. Diga-se a verdade. Se a gente der lugar à carne, a gente faz uma ruaça. Principalmente aqueles que são coléricos. Os melancólicos, mais fleumáticos, são mais tranquilos. Agora, quem é enérgico, quem é, sabe? Aí é complicado. E você já reparou que quando você ora a Deus pedindo paciência, o que aparece? Tribulação. Você já percebeu que tem coisas que você fala com Deus. Eu preciso melhorar nessa área. E parece que a coisa vai dificultando naquela área para a gente ser mais impaciente. Aí Paulo está dizendo assim, você não pode esconder o que você é. Você pode extravasar. Mas tem limite. Porque a vingança é do Senhor. E Ele recompensará a quem lhe fez mal. O problema é que, muitas vezes, apoiados na nossa razão, a gente quer fazer coisas que fogem a nossa razão. Que mudam o nosso status de cristão para um não cristão. Que mudam o nosso status de um bom cidadão para um cidadão perverso. E você não pode permitir-se que alguns segundos, alguns minutos que lhe foram contrários estraguem a sua vida. Paulo está dizendo, se possível, tem de paz com todos. Levantar a bandeira da paz não é viver uma vida de otário. Vou te ser bem sincero jogar no português aqui. Não é viver uma vida de que todo mundo pisa em você e você fala assim, vai, pisa mais. Porque você gostou. Não é isso, não. É você poder manter a sua postura, ser educado, sem arrumar mais problemas, e manter uma linha porque você é crente. Você é cristão. você tem Deus na sua vida. Você tem um diferencial. Você tem o Espírito Santo. Aí Paulo está dizendo, irmã, irmã Cleodis, paixão, que há momentos na nossa vida que nós teremos que extravasar, mesmo porque se você guardar tudo, uma hora você explode. como é que a explosão acontece? Você começa a sentir dores no corpo, você começa a sentir insônia, você começa a sentir dores nas suas juntas, dores nos rins, você começa a ter mal-estar, você pode infartar, dar um derrame, você pode morrer do coração. Aí Paulo está dizendo, dá lugar à ira. Sabe onde eu dou lugar à ira? Aonde eu extravaso? quando eu estou lá no meu treino de boxe. Um grande abraço aqui para o meu treinador, o Léo Brá, da Beach Box, lá na Praia de Caraí, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, onde eu treino lá, com ele lá, ao meu amigo, o professor Wallace Velho, grande mestre velho, daqui da guilhotina Fight, estou um pouco sumido lá, da luta livre, ao meu amigo e irmãozão, professor Alexandre Pequeno, da luta livre, lá em Niterói, lá em São Francisco. Eu gosto de extravasar na luta. E lá eu vou fazendo exercício, vou dando soco na manopla, chutando, mas eu estou treinando como profissionais, eu estou extravasando. E aí lá eu relaxo. O problema é que o ser humano não sabe onde é a sua válvula de escape. E aí ele desconta em pessoas erradas, fala no momento errado e arruma mais confusões. Deus não te quer mais em confusões. Se possível, tem de paz com o todo. E Paulo termina a perícope do texto dizendo, vence o mal com o bem. Não deixe o mal te dominar, mas vence o mal com o bem. Você já reparou que tem coisas na nossa vida que é quando nós mudamos o nosso comportamento que as coisas começam a melhorar? Que as coisas começam a ser favoráveis a nós? Então, de repente, aquilo que é inesperado para você e para quem você está mal resolvido, seja agora uma oportunidade de reconciliação dentro de uma ação de bondade. Você pode até dar lugar à ira, mas você não pode colocar a sua ira de todo naquilo que você está fazendo. Mesmo porque a vingança pertence ao Senhor. Deus é aquele que está na nossa frente, Deus é aquele que peleja por nós, Deus é aquele que cuida de nós. Irmã Cleodis Paixão, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por interagir com a gente aqui no Falando de Bíblia e você pode fazer como a irmã Cleodis lá da Bahia. Você pode enviar a sua pergunta através do arroba Falando de Bíblia Oficial lá no Instagram e interagir com a gente aqui. E eu daqui vou abrir a Bíblia Falando de Bíblia para dar uma resposta aqui para os nossos irmãos. Que Deus em Cristo te abençoe, te ilumine, não deixe o mal prevalecer contra você. Não deixe o mal te dominar. Não deixe a sua razão tentar falar de um direito que você pode perder por conta de uma ação que você acha que tem razão. Mas permita-se ao agir do Espírito Santo que pode colocar no lugar de volta todas as coisas e acertar o seu caminho. Deus abençoe, grande abraço a todos os irmãos da Bahia. Shalom Aleja, que a paz esteja sobre ti falando de Bíblia. do Espírito Santo é conhecido abençoe. Davi abençoe